Oi pessoal, aqui é a Iris do Djavan. Olá pessoal, eu sou a Isadora Almeida. Olá, eu sou a Ana Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente vai relembrar alguns dos melhores discos de 1984. A gente vai voltar no tempo aqui. E para participar dessa conversa a gente tem uma convidada incrível aqui com a gente. Cláudia Ceph, seja muito bem-vinda ao nosso podcast para a gente. É uma honra ter você aqui. Nossa, que me deu gostoso. Me deu mais que um tema desse. É o ano que eu comprei o meu primeiro... Um ano depois de eu ter comprado o meu primeiro dia. Nossa, eu entrei toda atrapalhada, mas vai dar tudo certo. Boa, vamos lá. Mas antes o que, Renan Guerra? Antes você deve seguir a gente nas redes sociais, arroba podcast VFCM no Instagram. A gente também está presente no Threads e no Blue Sky. E se você gosta bastante da gente, você pode apoiar no apoia.se barra podcast VFCM a partir de R$ 5,00. Você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores. E ainda pode assistir as nossas gravações ao vivo. Hoje estamos com a sala cheia, né Kleber? Estamos aqui com Júlia Paterniani, Matheus, Jefferson Kozeneski, Leonel Moura, Gabriel Benevides, Fabrício Nery e o nosso ouvinte mais bombado de todos, Marco Antônio Gomes. Sejam muito bem-vindos e obrigado por apoiar o nosso podcast. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora, bora. Oi, pessoal, Kleber aqui, passando para avisar que a gente teve alguns probleminhas com o áudio da Cláudia Sef durante as gravações do programa. Então a gente acabou deixando a participação dela um pouco mais reduzida, porque foi o que deu para salvar ali. A gente preza sempre pela qualidade do áudio e pela experiência de vocês, mas o papo ficou bem legal. Deu para a gente se aprofundar bastante nos melhores discos de 1984. Boa audição. Cláudia Sef, para não dizer que é frescura, eu estou aqui com o seu livro em minhas mãos. Olha aí, a gente está lá no pará. É, o carinho é real aqui. Vou pedir para você encostar na tela aí do seu computador. A pessoa é a palavra do livro. Estou autografando aqui de uma forma telepática. Boa. Obrigada. Mas pedi, por favor, que você se apresente, fale um pouco sobre você, o que você faz, quem é Cláudia Sef? Bom, eu sou mãe de duas meninas, adolescentes. Estou aqui na escola de música delas, esperando elas fazerem aula. A música sempre teve na minha vida, sempre foi uma paixão, desde criança, de criança, pequenininha mesmo. Meu primeiro disco, como eu já falei, comprei em 1983, um ano antes dessa nossa data aqui, que é um ano fabuloso, 1984. É uma safra riquíssima do pop, do rock, da música eletrônica, e um cicliente da música eletrônica. Sou jornalista, permaneço na Folha de São Paulo, fui correspondente internacional da Folha, tive coluna no Estadão, tive programas de rádio na OEFM, 97, fui colunista há muitos anos do RAU, final do RAU, que é um site de música eletrônica. Maravilhoso. Muito legal, muita gente aprendeu bem a barra da música eletrônica ali, e tinha uma coluna ali, que se transformou no que hoje é o Music No Stop, que é meu site. Também tem um projeto de empoderamento feminino, que já está indo para o seu oitavo ano, nono ano, que é o WME, o M das Pias do Queverte, que faz uma conferência, festival, premiação, sou curanora, sou DJ, há 20 anos sou DJ, colecionadora de discos, sou que valeira, enfim, tudo da minha vida acaba girando em torno da música. E a autora aqui, já que eu falei do livro, todo do que é ser bom, a história do disc jockey no Brasil. Eu tenho três livros lançados, esse é o primeiro, que é o Todo Dia Já Estou Bom, e você está com a primeira edição, quem nos temos por aí, ela vale uma grana. Bom saber, estou precisando aqui de uma grana. Já sei. Já estou precisando. Já sei que tenho aqui. Não, se for a primeira edição, realmente vale. Eu já vi esse vídeo, 900 reais. Não, é a terceira edição, esse é atualizado. Que isso? Ah, então é a terceira. É, a primeira edição foi uma tirada pequena, da Conrad, acho que foram 3 mil livros, e botou muito rápido. Que legal. Enfim, quem tem, tem. Xílio. Boa. Mas olha só, o que estava acontecendo com o mundo no ano de 1984? Em 24 de janeiro, a Apple lança o Macintosh, que é um dos computadores mais icônicos de todos os tempos, com uma interface bonitona, e com ele vem aquele comercial icônico, referenciando justamente o livro 1984, de George Orwell. A estética é incrível, até hoje é um dos marcos dos comerciais, das propagandas. Em 25 de janeiro, no dia do aniversário de São Paulo, ocorre na Praça da Sé um grande comício das diretas já. Então, a gente está falando ali desse período de reabertura político. No ano seguinte, a gente vai ter o fim da ditadura aqui no Brasil, e aqui já começa essa articulação para que as pessoas tivessem os votos direto e não fosse feito pelos deputados e pela Câmara, né? Em 28 de fevereiro, Michael Jackson atinge o recorde de oito Grammys pelo álbum Thriller, de 1982, incluindo álbum do ano, gravação do ano, composição do ano, produtor musical do ano. Lembrando que a janela do Grammy era um pouco maior, o Thriller, se não me engano, era lançado no finalzinho de 1982, então por isso que ele entra nessa competição de 1984. Em 2 de março, o Sambódromo é inaugurado no Rio de Janeiro com o desfile do Grupo 3 das Escolas de Samba. Em 6 de março, nasce Viviane Batidão, cantora, compositora, dançarina e rainha do Tecno Melody. Vocês vão ver que em 1984 nasceu muita gente foda na música brasileira e internacional. No dia 25 de março, é a estreia do Ayrton Senna na Fórmula 1 pela Toleman, então, curioso que 10 anos depois ele viria a falecer, né? Em 1984, uma carreira bem curta aí. Em 31 de março, nasce Jack Antonoff, produtor amado. Um terror da Isadora. Chato. Chato. Em 1 de abril, morre Marvin Gaye, que é o cantor e compositor de música Soul, R&B, um dos grandes nomes da música negra, e dos nomes mais importantes da música, de maneira geral. Ele tinha nascido em 1939. Em 11 de abril, nasce o cantor Júnior Lima, irmão da cantora Sandy Júnior. Olha isso! Pra você ver. Grande personalidade. Grande personalidade. Em 25 de abril, a emenda Dante de Oliveira, que previa o restabelecimento de eleições diretas para presidente no Brasil, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, então, seria uma eleição indireta. Em 5 de maio, aqui, a usina hidrelétrica de Itaipu é inaugurada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Quando foi concluída, era a maior barragem do mundo e, por conta da usina do Itaipu, veio a cidade de Itaipulândia, que é onde eu cresci, no interior do Paraná, então, velha cidade aí. No dia 14 de maio, nasce o Mark Zuckerberg, empresário, programador norte-americano e criador do Facebook. Nossa, eu achei que ele era bem mais velho, tinha uma carinha de, sei lá, uns 50 anos já. Enfim. Envelhece rápido. No dia 26 de junho, nasce a Luísa Posse. No dia 28 de junho, acontece a abertura dos Jogos Olímpicos em Los Angeles, nos Estados Unidos. Curioso que a próxima eleição, de novo, vai ser nos Estados Unidos também. Em 28 de agosto, nasce a cantora e compositora brasileira Paula Fernandes, aí, nos grandes nomes da música sertaneja. No dia 14 de setembro, o primeiro MTV Music Awards é realizado no Radio City Music Hall em Nova York, com a Madonna protagonizando a histórica performance de Like a Virgin. Eu pensava que era mais cedo que já tinha surgido o VMA, não, em 1984, e já abre com uma puta performance histórica aí da Madonna, né? No dia 27 de setembro, nasce Avril Lavigne, ela que morreu e foi substituída anos mais tarde. No dia 15 de outubro, nasce Jessie Ware, eu fiquei muito de cara que ela e a Avril são do mesmo ano aí. No dia 25 de outubro, nasce a Katy Perry, estão aí vários nomes da música pop. No dia 30 de outubro, o Thriller do Michael Jackson recebe o vigésimo disco de platina nos Estados Unidos, e entra para o livro do Guinness Records como o álbum mais vendido da história, feito mantido até hoje, inclusive. No dia 6 de novembro, o Ronald Reagan é reeleito presidente dos Estados Unidos com 58% dos votos, lembrando que era uma onda mega conservadora nesse início dos anos 80 nos Estados Unidos, então meio que continua espelhando alguns aspectos até hoje aqui. E por fim, no dia 22 de novembro, nasce Scarlett Johansson, em dezembro não teve grandes coisas aqui para trazer relacionados à lista. Em 1984, é um ano importante para o cinema jovem, assim, brasileiro, né? O ano que sai Bete Balanço, que sai Garota Dourada. Tem várias dessas relações entre cinema e a música pop, pop rock ali que estava surgindo. E é também o ano que é lançado Cabra Marcado para Morrer, né? Do Eduardo Coutinho. Verdade! Um dos nossos documentários mais importantes. Nossa, pode cair. Nossa, brabíssimo. Mas vamos aqui falar dos discos? E eu já quero começar perguntando para a Cláudia, da lista que a gente mandou aqui ou de outros que você queira comentar, qual que é o seu disco brasileiro favorito de 1984? Brasileiro. Eu vim toda trabalhada na Gringolândia. Mas, deixa eu ver, essa é uma fase que eu pesquisamos muito, eu tinha 10 anos, né? Em 1984. E o que eu estava ouvindo era música internacional nesse momento. O que estava rolando era a Cazusa, Varão Vermelho, que eu adorava. Não vou saber exatamente o nome de discos, mas era... Era o maior abandonado de 84. Era o maior abandonado, é o segundo álbum deles. E era esse rock top muito com o soco muito carioca, né? São Paulo veio com muito mais força a partir de 85, 86, com ira, né? Toda aquela galera que fazia pós-punk, violeta de outono, que eu curtia demais, assim. Mas 84 estava muito mais ligada em música internacional. Então, a música brasileira para mim veio muito mais tarde. Interessei por música brasileira já depois de adolescente, assim. Boa! Vamos tirar da frente, então, algumas coisas brasileiras para a gente ir para a lista internacional e para a Claudinha brilhar. Eu vou começar puxando aqui um que eu e a Isadora a gente já gravou, um podcast, que é o Paralemos do Sucesso com o Passo do Lui. Meu favorito. Acho que a Cláudia falou ali dessa coisa do sotaque carioca. Que esse aqui é, tipo, é o segundo álbum de estúdio deles. O anterior foi o Cinema Mudo. A gente tem um programa especial já gravado, né? Comentando disco na íntegra. Mas pra mim, assim, é um descaço. É o que vai meio que levar eles para tocar no Rock in Rio no ano seguinte ali. Uma coletânea de hits, né, Isa? Somente hits. Recomendo muito que eu e o Kleber a gente se emocionou gravando o clássico do Passo do Lui. Esse ano eles fizeram agora dois shows especiais tocando o Passo do Lui na íntegra. Então, assim, bem especial. É o meu álbum favorito aqui dessa lista, com certeza. Boa! Mas se fosse pra citar um que eu gosto demais e que pra mim a cara dos anos 80 é Djavan com Lilás. Esse disco é maravilhoso. Eu abri falando de Iris, que é uma música que eu acho belíssima, assim. Eu acho que tem toda uma estética, um aproveitamento de sintetizadores dentro desse disco. Ele é um disco que grita anos 80, mas dentro dessa estética única do Djavan, assim, de MPB, que eu sou completamente apaixonado. E é um disco que ao longo desses últimos anos foi meio que sendo redescoberto por essa juventude de Santa Cecília, de São de Itá, de São Paulo, né? Tem uma coisa quase siripop nesse disco, assim, é bem maluca a produção. É muito siripop, assim. Faz sentido, é verdade. Esquinas, que musicão. Puta que pariu. Não, tudo. De lacerar. Esse disco é impecável. Ô, Renan, e você? O que você mais gosta de 1984? Eu acho que eu sei. Eu nem me toquei, gente. Hoje eu fui trabalhar. Eu estou usando a camiseta. Eu gosto de ser imagem, mas eu estou usando a camiseta desse disco. Eu não tinha reparado que a gente ia gravar sobre isso hoje, que é o Fugaz da Marina Lima. Óbvio. Foi a minha cabeça. Maravilhoso. Eu sou super forte. Esse disco é incrível, né? Eu estava, tipo assim, não sei, só peguei essa camiseta hoje e vesti. Estava sentindo já. Estava ali, estava conectado. É o disco onde tem a música título, né? Fugaz, tem Pé na Tábua, tem Veneno, tem Me Chama. Acho que é bem simbólico desse momento dos anos 80 ali, dessa fase da Marina também, dessa figura dela ser esse nome que conectava com a música pop que vinha sendo feita, mas que também estava conectada com essas coisas que eram da bagagem da MPB. Eu acho que é um momento bem importante pra Marina ali, nesse momento. Mas eu também amo muito o Velô do Caetano Veloso. Grita também, anos 80. Sim. Tem várias coisas que se eu pudesse, eu queria, tipo assim, remasterizar e melhorar a qualidade. Mas eu acho, as músicas, tem muito das coisas que eu gosto do Caetano dos anos 80, que depois ele vai levar mais a fundo ali na virada dos anos 80 pros 90. Mas eu acho que tem coisas aqui absurdas que eu gosto muito, como Podres Poderes, O Homem Velho. Tem músicas muito bonitas nesse também, eu gosto também. Ai, eu quero falar rapidinho de um também que é favorito aqui, rapidinho mesmo. É que é um álbum que eu fui perceber o quanto eu gosto das músicas que estão nele, depois da turnê dos Titãs, Encontro, que é o primeiro álbum dos Titãs. Ai, eu adoro esse disco. Que tem oito pessoas, né? Você olha assim, você fala, caramba, isso é uma banda ou é um, sei lá, um coletivo de arte, sei lá. E enfim, é muito legal, porque a primeira faixa já é Sunifera Ilha, que acho que é a música mais icônica, assim, né? Amiga, eles tocavam essa música três vezes durante o show. Eles tocavam na abertura, no meio e no final do show. Porque era tipo um dos primeiros singles que estouraram, né? É o primeiro sucesso deles. É o primeiro, o primeiro sucesso deles. Aí depois também, tipo… E é uma que é a cara dos anos 80. Exato, cheira muito ali aquele sintezinho também ali. Uá! Ai, é maravilhoso. E aí tem também Marvin, que eu acho um puta clássico. Go Back, que eu amo muito. Tem que ar em meu sangue, né? The Harder They Come. E toda a cor que eu fui virar muito fã, assim. E não é um disco que performou bem, assim. Essas músicas, elas foram ser redescobertas quando eles lançam o Go Back, que é a coletânea, no final dos anos 80 ali. Exato, exato. Só pra pontuar aqui também que esse álbum foi crescendo pra mim. É, bem bom. É um discão. Tem um outro ponto curioso que eu acho aqui também desse ano de 1984, é que a gente comenta muito que o punk e o pós-punk ele chegou meio que ao mesmo tempo no Brasil. Enquanto lá fora a gente teve essa separação, esse veio punk, depois tem uma restauração. Ah, sei lá, pós 77, né? Aqui veio tudo de uma vez. Exato, 77, depois 78, 79, que já vai pra um outro caminho. Aqui veio tudo de uma vez. Tava parado na alfândega. É, ficou barrado na alfândega ali. E esse ano a gente tem dois discos muito bons. Um pra mim, que é um dos grandes álbuns brasileiros de todos os tempos, que é o Crucificados pelo Sistema do Ratos de Porão. Disco, assim, 18 minutos, diretão, ruidoso. E é curioso que ele é um disco punk, mas com muita metade, com guitarra de heavy metal já. Então, que é meio que uma dessas características do Ratos. E tem o Voluntários da Pátria também de 1984, que já vai pra um lado mais do post-punk, assim. Então, eu acho curioso como veio tudo numa leva só, assim, essa pegada gringa inglesa e norte-americana veio a reverberar aqui tudo num ano só aqui no Brasil. Eu vou puxar ao bonde das mulheres ali, sempre cantoras. Então, vamos lá. Angela Rorô lança A Vida Mesmo Assim, sua nêmesis, Eziz e Fosse lança o disco Deu um Rolê. É o ano que a Gal Costa lança o Profana. É um disco que tem altos e baixos, mas quando são altos, eles são os maiores altos possíveis, a coisa mais linda possível. É bem anos 80, a Gal embarcou profundamente nos anos 80, viveu tudo que era possível nos anos 80. Enquanto isso, ao contrário, a Maria Bethânia fez o caminho inverso, enquanto as pessoas estavam deixando todas as coisas muito eletrônicas, desde o disco anterior, o ciclo, ela vinha numa fase cada vez as coisas mais mínimas, voz, violão e os instrumentos acústicos. E aí a gente tem A Beira e o Mar, que é um disco muito lindo da Bethânia. Tem algumas coisas muito bonitas, ela grava vários já desses compositores nordestinos, como a Alceu Valença. Então tem umas coisas bem bonitas mesmo, eu gosto bastante do A Beira e o Mar da Bethânia. Vou puxar aqui, porque você falou de Alceu Valença e o início dos anos 80, a carreira do Alceu Valença é absurda de boa e um dos discos mais importantes dessa leva é O Mágico, de 1984. Mas eu quero puxar para dois discos que levam a música brasileira para um campo mais experimental. O primeiro é o Arrigo Barnabé com Tubarões Vadores, que é o segundo álbum de estúdio dele. Um ano antes ele tinha lançado Clara Crocodilo, que é esse disco conceitual, espetáculo. O Tubarões Vadores ainda não está nas plataformas de streaming e o próprio Clara Crocodilo demorou anos para aparecer ali. Espero que logo apareça também, mas sem conta para ouvir no YouTube, por exemplo. E tem o Tom Zé com Nave Maria, que é um disco espetacular. Ele é o último disco de impacto do Tom Zé antes dele ser ostracizado e quase no esquecimento ali, até ser redescoberto pelo David Byrne ali no comecinho dos anos 90. Lembrando que nessa época o Tom Zé vai ser tipo frentista, ele vai pegar e trabalhar com outras coisas para conseguir sobreviver. Ele praticamente desaparece ali dessa leva tropicalista, ele some e aí ele volta ali no começo, no meio dos anos 90 para até hoje seguir com esse artista que eu acho fantástico. Falando de coisa meio experimental, é em 1984 que sai o segundo disco do Vitor Ramil, A Paixão de Ver, segundo ele próprio. Não tem esse nas plataformas, ele é bem esquisito porque ele também brinca com essas coisas que meio que essa galera aqui de São Paulo também estava brincando, então tem essas coisas de às vezes a tonalidade de umas desconstruções, as músicas meio quebradas, mas tem muitas canções que depois se tornariam meio que tipo clássicos do cancioneiro dele, ele ia gravar em diferentes versões, então é o disco que já tem Satolepe, Bico e da Armada, tem a Milonga de Manuel Flores, tem várias dessas coisas que depois seriam mais usuais em outras formatações mais normais, digamos assim, dentro da obra dele, mas que aqui aparece de uma forma bem esquisita, era um disco lançado pela Som Livre, depois ele até conseguiu relançar pelo selo dele, mas hoje em dia você só encontra em vinil mesmo, essa versão original não tem na internet. Boa. Ô Isadora, e o que de abelha com o seu espião? Então, amigo, como álbum assim, como que a gente pode colocar? Tem coisas… Não! Tem dois singles e é isso aí. É, assim, tem coisa boa? Tem, mas assim, álbum, álbum para ouvir? Talvez não. O que você acha? É, eu concordo. É um bom disco de singles aí. Nessa época, eles ainda tinham Abóbora Assassinas no nome? Não mais. É, não mais. Eu acho que já não. Gente, o seu… Não, calma, o seu espião do que de abelha é o que tem as primeiras músicas. É, que tem os singles. É, é, tipo, pintura íntima, como eu quero. Então, tem dois singles. É, são aquelas que eles tocam até hoje, né? É, as que eles tocam até hoje, assim, tipo, realmente, é. Top de cera, bem carioca. É. É, porque tem esse recorte de rock carioca que, putz, o internet nessa levada de um filme engraçadinho, a própria Blitz, né? Sim, sim, sim. anterior, Blitz, a gente, a gente, eu não entendo o disco, o disco, que, inclusive, foi apanhado pelos senhores da ditadura. Podia ficar curioso, no outro dia, para as minhas filhas, falei, vocês não acreditam que a censura tenha, existia um abençoado que pegava o disco de violência, que já tinha sido rodado, já estava indo para as lojas, e vai riscar. E vai riscar. Exato. Um dos feridores, sei lá, o que ficaram que riscaram o disco. É surreal, surreal. É muito louco essa personagem no Brasil, né? Por outro lado, um discão que, para mim, tem várias canções é o Gilberto Gil com Raça Humana. Ah, maravilhoso. Para mim, um dos grandes álbuns dele na década de 80. Tem Tempo Rei, Pessoa Nefasta, Vamos Fugir, com participação do The Wailers. Tem, putz, a própria música Raça Humana ali, assim, eu acho que ele é um disco bem, bem complexo, com umas questões políticas muito fodas, assim. A capa, impecável, tudo nesse disco, assim, é muito... Eu gosto muito do Gil na década de 1980. Ele vai lançar, eu acho que mais um disco interessante ainda no ano seguinte, e aí depois ele vai para uma outra pegada na década de 90. Mas, assim, é fantástico esse álbum. Só para fechar aqui os nacionais, a gente ainda tem Lulu Santos com Tudo Azul, que é um discão. A gente vai ter, Bezerra da Silva com É Esse Aí Que É O Homem, que também é um baita disco dele. Zé Ramalho com Pra Não Dizer Que Não Falei Do Rock. Lô Borges com Sonho Real. E, principalmente, uma leva de discos infantis que tiveram alta vendagem nessa época. Tem o primeiro álbum do Balão Mágico, que é a Turma do Balão Mágico, que virou uma febre no Brasil nessa época. Tanto do... Eu acho que a série que a gente teve no Star Plus ano passado é um bom exemplo disso. Tem Patrícia e Luciano com o Clube da Criança, que era o programa da TV Manchete de grande audiência na época. Foi o programa que revelou a Xuxa ali. Inclusive, tem participação da Xuxa, tem participação do Palhaço Carequinha e tem também o Pirlim Pimpim Volume 2. Eu lembro que a gente comentou há algum tempo do Pirlim Pimpim Volume 1, que também foi um disco de grande sucesso. Mas vamos para os internacionais aqui e agora sim, Cláudia. Eu quero saber dessa listona enorme que a gente tem aqui, qual que é o seu favorito de 1984? Eu sou fanática pelo The Killer, então o The Top para mim é aquele disco que eu tenho duas cópias em casa. Mas é um ano que teve Like a Bird da Madonna, é um ano que teve um álbum de estreia dos Esmites, que é o Esmites, o Rock for Hollow e é o disco que tem no Puts. O essencial dos Esmites, tudo tem, pensando muito se apaixonado de algo que está nesse disco. Cláudia falou The Smiths aqui, eles lançam o primeiro álbum de estúdio deles em 1984 e junto a coletânea Hateful of Hollow, que também tem vários singles ali que eles já vinham trabalhando, é um dos grandes álbuns da década de 1980, mas em 1984 a gente tem uma sequência de grandes discos de rock aqui. Isa, vamos junto nessa porque aqui é pra gente. The Replacements com Let It Be que é um baita discão, Arianne com Reckoning de 1974, Meat Puppets com Meat Puppets 2 que é o melhor disco deles, o Husker Du com Zen Archive que é um disco conceitual, uma ópera rock, tem gente que aponta como o começo, o proto-emo, assim, tipo, vai estar a primeira fagulha ali. Boa. Tem Minuteman com Double Nickels On The Dime, tem The Cars com Heartbeat City e Black Flag com My War, assim, então é uma sequência de obras fantásticas. O Black Flag na verdade lança três nesse ano, né? Porque ele lança o My War. É que esse é mais expressivo, né? Ah, mas eu sou apaixonado pelo Sliperin, é o meu preferível. É porque são três, eles lançam o My War, Family Man e o Sliperin. E o Sliperin é tipo assim, basicamente, tudo que eu gosto que a King Gordon faz, ela pegou desse disco aqui. Olha só! É, tipo, ela tá ali, tá ali. Então eu acho esse disco muito bom. É o momento do Black Flag em 1984. É sobre. Mas se eu pudesse sintetizar o ano de 1984 em um disco, pra mim, é um só. Prince com Purple Rain, pra mim, é a coisa mais anos 80 possível. Sim, também é. E o Thriller do Michael Jackson, pra mim, eles conseguem capturar a estética, a sonoridade, o timbre, a construção dos arranjos. O cara tava criativamente solto, tem algumas das melhores guitarras dos anos 80 que estão dentro desse disco. A própria música Purple Rain, pra mim, é um dos grandes clássicos. É um disco tecnicamente curto ali, uma trilha sonora, praticamente, mas um baita disco, a capa muito icônica, tudo nesse disco, pra mim, grita anos 80 de um jeito muito único que só o Prince sabia fazer. Concordo, eu acho que ele, como um gênio, sabia capturar a essência de um tempo. Gente, vocês falando de Prince e tudo mais como é icônico, eu acho que um álbum icônico pro Estados Unidos é o Born in the USA do Bruce Springsteen, que é o sétimo álbum. Eu acho que é meio que aqueles álbuns que dão um reset cultural, assim, sabe? Porque eu imagino que o Prince esteja em um lugar muito, né, um pouco mais conceitual, esteticamente e conceitualmente ali, mas o Bruce Springsteen, ele pegou o americano médio, ele deu um reset ali cultural no que é ser americano, no que o mundo acha que o americano é, é meio que uma vitrine ali, assim, eu acho a capa icônica, eu adoro esse álbum. São sete singles, cara, tipo, obviamente, Born in the USA, tem I'm on Fire, Glory Days, Dancing in the Dark, que eu acho que é uma das melhores músicas já feitas, assim, tipo, eu gosto muito, muito dessa música. E é isso, assim, eu acho que se você tivesse que falar pra uma criança, assim, tipo, se ela perguntasse o que é o americano médio da década de 80, eu acho que eu mostraria a capa desse álbum, assim, tipo... Boa! Eu tenho outro disco que pode também definir um pouco o que é o americano em 84, que é o 1984 do Van Halen, que é esse rock farofento, hard rock meio bizarro. Sim! E esse disco tem Panamá, tem Jump, tem Hot For Teeth. Putz, tem Jump esse disco. Eu vou dizer, eu adoro esse disco, eu adoro a capa dele. Aquele anjinho, assim, eu acho ele... Com cigarrinho, com cigarrinho na camisa, né? Exato. O Panamá, que todo mundo devia escutar, porque ele é muito potente. De 1984, o meu preferido é O Treasure, do Cocteau Twins. Eu já falei que é o meu disco preferido deles. Eu acho que é completamente esquisito, a gente não entende absurdamente nada do que a Elizabeth Fraser está cantando, mas eu acho que tem coisas muito perfeitas. Eu acho aquela sequência que tem ali, Lorelei, Beatrix, Persephone, tudo muito perfeito, assim. Então, eu sou muito apaixonado por esse disco. É 1984 também que se lança o Desmortal Coil, que é... Absurdo! Babado! E o End in Tears, que é ali o disco que está relacionado à gravadora, né? A 4AD. Isso, e eles reúnem alguns desses artistas. É meio que uma espécie de super banda dos estranhos e dos esquisitos. E vou aproveitar que a gente está nessa dos super estranhos e dos esquisitos. E o Kleber separou aqui um combo que era pra mim. Pra você, amigo, esse ano é você, esse bloquinho aqui. Que tem a Laurie Anderson, que tem o segundo disco dela, o Mr. Heartbreak. Eu tenho esse vinil, ele é tipo maravilhoso, bem Laurie Anderson esquisito, estranhésima. É também o ano do segundo disco da Diamanda Galaz, é auto-intitulado. São só duas faixas super experimentais. É tipo, bem dessa fase inicial da Diamanda Galaz. Ela chegou a lançar agora ele remasterizado. É ano também do Death Can Dance, também com o disco auto-intitulado. Esse do Death Can Dance é bem pós-punk, ainda é naquela fase antes deles ficarem. É bem diferente do que eles viriam fazer depois, né? É, porque esse é o primeiro, é o álbum de estreia deles, né? Então ele é bem, é, meio gótico, assim. Eu acho um disco super interessante, mas é tipo, completamente diferente de tudo que eles vão fazer posteriormente. E, além disso, tem um artista que eu amo, que eu sou completamente apaixonado e que ele está em outro espaço, em outro país, que é o Antônio Varações, um artista português. É o ano de dar e receber. Ele é uma figura extremamente importante na música pop, na cultura pop portuguesa. Ele era essa figura meio queer, meio interessante, que fazia canções muito, muito bonitas. Então vale a pena conhecer também o trabalho do Antônio Varações. Eu comecei falando que 1984 é um ano bem rock ali, por conta de uma sequência de grandes lançamentos. E ele é um grande ano para o metal, principalmente. Eu acho que ele é um ano que consolida o conceito do metal em diversas partes do mundo. A gente tem Metallica com Ride the Lightning, que talvez seja a grande obra deles, rivalizando ali sempre com Master of Puppets. Amo os dois. Fecha a trilogia ali, principal do Metallica. A gente tem Iron Maiden com Power Slave, que é um baita discão. Judas Priest com Defenders of the Faith. Deal com The Last in Line. Merciful Faith com um baita disco que é Don't Break the Oath. E o Celtic Froves com Morbid Tale. Então assim, os roqueiros acho que tem um monte de ser muito bem ser... Nossa, estou usando a minha calcinha de couro aqui para elogiar esse ano maravilhoso de 1964. Mas tem também os roque de vapor de virilha suada. Whitesnake com Sairirin. Tem Scorpion com Love It For Sting. Love Metal. Lembra? Sim. O roque Laque, né? É. O roque Laque. Muito Laque nessas cabeleiras. Então eu quero falar de um disco aqui que a gente não pode acabar esse papo sem falar dela. Que é a Sander. O deus do Demo Life. Simplesmente... Isso. Então agora isso fica assim. É apenas uma das músicas mais pequenas do planeta. Toes of the Rater. E o long is clean. Acho que esse disco é maravilhoso. Queria falar um pouco de um disco muito importante que saiu em 1984 que é o Art of Noise. Who's Afraid of the Art of Noise. E que traz essa mistureba de sintetizadores e de guitarras. Outro disco muito importante de música eletrônica que saiu em 1984. Primeiro disco do Everton Banderlgão. Que eu acho que são a cara da Inglaterra. Especialmente no início de 1984 o desenho não eram tão eletrônicos. É... Super inglês. Super sofisticado. E não posso deixar de falar da minha música Tina Turner que lançou Private Dancer também esse ano. Nossa, Private Dancer da Tina Turner é tipo assim absurdo, né? Então... É isso que... Acho que é isso que a Clau falou, né? É tipo um ano que é muito curioso porque as pessoas param meio de ter medo de ter tantas essas misturas, né? Sim. A gente tem muitos gêneros surgindo e muitas coisas se casando e se acontecendo assim. Eu acho que é... Eu quero... Eu quero seguir nessa toada mais experimental porque esse ano tem alguns discos que pra mim assim são fundamentais. O primeiro é o do Manuel Gottish que é o E2 e 4 que é meio que um dos grandes... É um dos... É meio craute mas é eletrônica. Ele é a base de muitos artistas que vão trabalhar com tecno e house posteriormente. Space Disco essa música eletrônica mais cósmica é um disco de uma hora e pouco de improvisação. LCD Sound System já fez um disco meio que de releitura anos depois. Os primeiros discos do Apex Twin são muito inspirados por esse cara que é um guitarrista alemão foda do... Um dos fundadores do Asherah Temple assim que é uma banda de crowd rock mas tem também o Steve Roach com Structures from Silence que é um disco de ambiente também desse pop cósmico e o Arvo Part que lançou Tabula Rasa que é um disco de música erudita foda que vai olhar pra música... Vai brincar com esses contrastes da música barroca com esses temas mais experimentais essas músicas cheias de altos e baixos assim um disco também fundamental pra essa época mas a gente não pode esquecer do pop porque Madonna veio com Like A Virgin ali que é que é o disco que de fato mostra ela pro mundo né? Que é um dos grandes discos da década de 1980. É absurdo assim. É, não tem o que falar. Não tem o que falar. É realmente ela metendo o pé na porta né? É isso. Com os DJs né? De mãos dadas com os DJs eu queria falar também do The Style Console mas que é um projeto do Paul Allen do DJ e que tem uma das músicas mais curtidas do mundo e é You're the Best Boa! Ah, eu posso falar um aqui que eu gosto muito? Migo Kleber a gente precisa falar. Primeiro eu vou falar rapidinho do Prefab Sprout com Swoon não é meu favorito mas é um bom álbum sim mas eu quero falar do Talk Talk com It's My Life Eu sabia It's My Life Adoro Eu amo muito gente It's My Life Such a Shame Dun Dun Girl Putz que álbum delicioso É o último disco pop deles né? É isso que eu ia falar Porque o seguinte é o Color of Spring e aí já vai pra uma coisa mais arte pop Já vai fechar os dois últimos álbuns cabeçudíssimos né? Eles meio que tipo acho que o Mark Hollis deve ter falado Ah, fez sucesso aqui Ah, tá bom então galera agora eu vou lançar as braba aqui e vou finalizar minha carreira É isso Mas esse álbum é um belo álbum eu gosto muito da capa acho que as capas de todos os álbuns do Talk Talk maravilhosos Chiques Eles são chiques É uma das bandas da vida e é isso A Cláudia falou ali um pouco dessa questão da música eletrônica a gente tem várias coisas aqui com essa pegada synth mais dançante a gente tem The Page Mode com Some Great Rewards a gente tem um disco que eu amo que é o Alphaville com Forever Young que voltou a viralizar agora no TikTok e também é a cara dos anos 80 a gente tem o WAM com Make It Big Bronski Beat com The Age of Consent que é um disco que também voltou a viralizar recentemente no TikTok Small Town Boy Sim e Abre com Y que eu acho uma das músicas também mais linda assim é demais Tem Ultravox com Lament Ah, a gente tem que falar dos góticos, né a gente tem que falar da Suzy Suzy and the Benches Hiena e Unique Cave and the Bed Seeds com From Her to Eternity é isso que a gente falou, né acho que nos anos 80 tem essa coisa de as pessoas estarem experimentando muitas coisas então a gente tá falando aqui no início dos anos 80 também de muitos subgêneros ganhando corpo eu acho a Suzy é um nome muito fundamental ali então acho que é importante frisar que eles estão aqui também e acho que é importante a gente falar de novo a Cláudia falou antes mas o disco do Run DMC também, né é um momento muito importante maravilhoso maravilhoso e pegando essa fábrica de discos mais lindos do Echo and the Burn que é o Ocean Rain que tem o Seven Seeds maravilhoso sim a Cláudia falou do Echo and the Burn com Ocean Rain mas tem também U2 com The Unforgettable Fire tem o Waterboys com a Pagan Place The Cure com The Top então essa cena britânica Irish aí já tava bombando demais tem o disco muito bom do Queen que é o The Works tem alguns dos principais hits deles ali na década de 1980 a Want to Be Free é desse disco mas é muito 1984 é um ano muito diverso porque a gente vai ter o Talking Heads com Stop Making Sense que a gente gravou o programa inteiro pra falar sobre esse espetáculo incrível dirigido pelo Jonathan Demme que estreou aqui nos cinemas brasileiros tem o Minor Threat Nick Silva que é o com o álbum homônimo ali que é o princípio do que viria a ser o Fugase anos depois meses depois Fugase é esse é na prática na verdade um apanhado ali de EPs que eles já tinham lançado desde 81 mas é é considerado ali o primeiro primeiro disco de verdade né e é ali bem a os primórdios do hardcore punk que depois vai vai se desdobrar em outras cenas o hardcore melódico e todas essas outras paradas mais pra frente mas esse disco realmente muito icônico assim é pesado pesado e curtinho desse de 84 também vale citar o Charlie Garcia com o Piano Bar é um momento importante pro rock latino eu falei no início né que era um ano de filmes jovens e roqueiros e em 85 vai sair depois o Rock Estrela que é meio dessa mesma linha tipo o filme irmão do Bete Balanço e aí no Rock Estrela a personagem da Malu Mader no meio do filme ela muda pra Argentina e aí vários desses músicos que estavam sendo importantes nessa cena da Argentina aparecem tanto que o Fito Paz aparece nesse filme já então os anos 80 também são muito importantes pra esse rock argentino que vai ganhar corpo e as pessoas vão se apaixonar cada vez mais nos anos 80 e 90 pra fechar aqui ó só pra gente citar a gente tem Toshiki Kadamatsu com After 5 Class que é um discão dos clássicos do sit-pop Anri que é uma cantora que eu sempre recomendo aqui com o cano que é um disco bem legal e Nex Ex Isadora Almeida com The Swing ali disco que você deve gostar ainda não ainda não tanto ainda não tanto mas viria a fazer mais sucesso depois depois a gente tem Bob Marley and the Wailers com o álbum Legend que é uma das coletânias mais vendidas de todos os tempos ali é um dos álbuns que ajudou a popularizar ainda mais o trabalho do Bob Marley a gente tem Leonard Cohen com Various Positions e Simple Minds com Sparkle in the Rain ano movimentadíssimo movimentado obviamente vai ficar muita coisa de fora mas a gente tentou trazer aqui alguns dos nossos favoritos mas você que tá ouvindo aí de casa conta pra gente qual que é o seu disco brasileiro ou internacional favorito de 1984 vai lá no nosso Instagram na edição desse programa ou nos comentários do Spotify e conta pra gente quais são os seus álbuns favoritos reclama com a gente se ficou faltando algum disco que a gente lê na próxima edição do nosso podcast certo meus amigos? certo cláudia CF muito obrigado pela sua participação tivemos aí alguns probleminhas pra quem tá ouvindo teve alguns probleminhas no som mas que bom ter você aqui com a gente pra mergulhar nesse ano fantástico de 1934 digo mesmo gente obrigada por terem lembrado também de muitos que eu não tava me lembrando foi uma delícia me chamem pras próximas eu prometo melhorar o Wi-Fi perfeito gente cláudia CF é cláudia CF no Instagram nas redes sociais dela aí você também pode acompanhar o music non-stop que é o site o principal site dela é essencial altas matérias incríveis ali pra vocês acompanharem e o arroba women's music event no Instagram é women's music event .com.br então é isso cláudia muito muito obrigado pela sua participação uma honra enorme ter você aqui com a gente eu que agradeço e um beijo pra todo mundo adorei estar junto com você vamos pro segundo bloco do programa não paro de ouvir .com.br To claim your credit That's linkedin.com Terms and conditions apply LinkedIn, the place to be Começando o nosso segundo bloco Não paro de ouvir Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas que a gente não para de ouvir Ah, eu acho que a gente tem álbum da semana Não tem não, moçada? Temos GemXX lançou o aguardadíssimo In Waves Segundo álbum de estúdio dele em carreira solo O primeiro após um longo intervalo de nove anos Lembrando que nesse espaço de tempo Ele produziu o disco do Oliver Sim em carreira solo Que é o companheiro de banda dele no DXX Co-produziu algumas das faixas do disco da Roma em carreira solo também Remixou, produziu, lançou milhares de músicas avulsas ali Mas eu quero saber de vocês O que vocês acharam desse disco? Eu quero começar porque eu não ouvi inteiro E aí eu tava voltando da academia quando eu estava ouvindo E aí eu já tava meio cansado e tal Mas eu gostei tanto disso que eu fui dar uma volta maior até chegar em casa Pra ouvir mais Não consegui terminar ainda, mas pelo que eu ouvi é maravilhoso O que você achou, Isa? Eu gostei bastante Ele é realmente um álbum mais introspectivo De alguma maneira, assim Eu acho que o In Colors, ele consegue ter uma gama Realmente, assim, de cores Ele é mais explosivo, ele é mais pra cima, assim Você achou, eu achei o oposto Eu achei, migo Eu achei o oposto também Eu não Eu achei que tem várias faixas que são bem mais Não que seja um álbum triste, tá, gente? Mas eu senti que, tipo, tem umas coisas mais densas Tipo aquela, acho que é Breather Que é uma música que eu senti principalmente isso, assim Claro, os singles são super pra cima É, a música com a Robin Tipo, Rony Dijon Essas são, tipo, todos os singles Com o The Avalanche Tipo, todas são absurdas Mas eu sinto que tem uma Até a capa mesmo Tipo, tem uma tonalidade diferente, assim Eu acho que tem uma coisa um pouco mais É uma pista de dança um pouco É um pouco mais pesada, assim Eu acho que tem uma densidade É, é, é O mundo não tá mais brilhante como antes, entendeu? Tipo, no In Colors Tipo, você tem aquela I know it's gonna be a good time Tipo, tem umas coisas muito vibrantes Que nesse álbum eu sinto que não tem E isso não é uma crítica Eu só achei que ele é maravilhoso Tipo assim, tá tudo certo Mas eu senti que tem uma coisa um pouco mais densa ali Não sei o que o menino Jamie estava pensando E estava ligado Mas é muito bonito, gostei bastante Posso eu agora? Vai lá Eu vou começar criticando Que assim, eu gostei do disco Gostei bastante, assim Eu acho que é Tudo aquilo que a gente esperava que ele fosse Ele é E até um pouco mais Eu acho que Eu senti que ele é muito mais pulsante Ele é claramente um aceno Para a big beat inglesa Do final dos anos 90 Começo dos anos 2000 Se você for ouvir o Basement Jacks Você vai perceber várias composições Que são muito parecidas com o que o Jamie faz aqui Então acho que ele olha Essa coisa do olhar para rave Que a Charlie XX propõe no Bret Ele propõe aqui também Meu único problema é a questão do marketing em cima desse disco E da estratégia de lançamento O disco tem 12 faixas Seis foram lançadas como single Isso mata completamente a experiência do disco Não faz sentido você lançar tanta música Eu também Eu queria muito ter a experiência de ouvir a música do Avalanches Eu também Dentro do disco Eu também Sem a pré, sabe Eu também Eu sinto que o disco cresceria muito E eu acho Eu vou Talvez eu pague com a língua Mas eu acho que esse disco Nas próximas semanas Ele vai desaparecer Porque eu acho que ele já cria essa sensação de Teve tanta coisa Já ouvimos, né É, é verdade Ele cria uma sensação de estafa O mesmo aconteceu com o Fred Again O disco novo que ele lançou Ele já tinha lançado praticamente Todas as músicas Ah não, mas o do Fred Again é bem chato Tipo Mas assim Eu não vi ainda Eu tô sentindo que é uma constante Mas eu ouvi tanto single É verdade Dos artistas lançarem tanta Assim, não faz sentido você lançar um disco Mas sabe o que eu acho, amigo? É que eu tô 100% com você Nossa, sério Eu pensei a mesma coisa assim Tipo, como eu queria ter visto Aquelas coisas ali Tipo, surpresa, sabe Tipo Sim Muito assim Mas o meu ponto é Eu acho que tem também uma insegurança Desse lugar de tipo assim Eles sabem que a maioria das pessoas Não vão ouvir o álbum inteiro Tem agora essa urgência Dessa geração insuportável Exato Exato E essa geração insuportável Que é ansiosa Que não consegue parar pra ouvir um álbum inteiro E aí eu entendo que eles falam Putz Será que a gente não vai perder De mostrar boas músicas pras pessoas? Mas então Eu entendo isso Mas o tempo de Do anúncio do álbum Até o lançamento Foi muito longo Muito longo, sim Tipo assim Seis músicas Me lança Assim, até três singles Antes do disco sair Eu sou Eu tô super comprado Eu também Eu também Mas assim Eu fiquei muito com essa sensação De que tipo Daqui uma semana Ninguém nem vai mais falar desse disco Assim Eu vou falar sobre ele Porque vai ter o show Da Goptan em outubro Sim E a gente estará lá Rolando Mas é uma Eu sinto falta Dessa questão Da experiência Do álbum Que foi uma coisa Que o Win Colors Proporcionou Porque o Win Colors Ele lançou Todos os singles Que ele lançou No Win Colors Eram os singles Mais diversos possíveis E aí quando a gente chegou no disco Era outros Tinha um gosto Mais diversas possíveis Exato Ele tinha muito contraste Muita textura Esse ele queimou As que são pra cima As que são de pista E daí o resto Acho que até por isso O resto é interlúdio O resto é umas canções Que são meio que Seguem a trilha Do que ele já tinha lançado Então eu acho que É um pouco disso assim Talvez faça até um pouco Mais de sentido agora Eu pensando Porque essas faixas Que eu não tinha ouvido ainda Elas me parecem mais Pra baixo Elas me parecem Mesmo que elas são pesadaria Que elas são dançante Elas tenham uma tonalidade Diferente desses singles Que são tão pra cima Acho que é isso assim Sabe Enfim E eu quero ressaltar O texto da Pitchfork Sobre o disco Ele é claramente Um texto que teve Um controle editorial ali Porque a nota Não corresponde Com o que está sendo Abordado no texto Inclusive o texto É muito bom Traz uma reflexão Sobre a conceito de rave De que Pra quem se destina Essas canções Porque as pessoas Procuram esse tipo de som E esse tipo de espaço Mas ficou claramente Um texto controlado Por uma questão editorial Ali a gente vê que a nota Não bate Com o que está sendo dito Eu não li Tá baixa Tá alta O texto é bom Ele até discute Ele fala o quanto O In Waves É muito maior Do que o In Colors No sentido de potência Das batidas Da construção das canções Mas que ele perde um pouco Porque ele é mais regular Assim Ele é meio que Por exemplo A música com a Romy Loud Places Até quando ele vai Pra essas coisas Mais pop lá No In Colors É um pop totalmente retorcido Com camada Com textura Aquele é mais direto Ele é mais reto Essa é a crítica dele Sobre isso Mas o restante disco Do texto é bem elogioso Então vale a pena ler Eu achei bem interessante A leitura Mas assim Discão É um dos discos do ano Ali com certeza O pior é que eu gosto De como as músicas Se costuram uma na outra Parece que de fato Você está ouvindo um set Você está numa festa Ouvindo um set Eu acho que ao vivo Vai ser muito impressionante É É É isso É isso Boa Eu só ouvi esses Meus amigos Nick O que você traz? Algumas coisinhas O Jean Tassi Voltou com uma música Muito boa Que chama Dias Melhores Olha Filho da puta Roubou Ai quero ouvir Com participação Do Dom L ainda Fazia três anos Que ele andava Andava meio sumido Que ele tinha lançado O Amanhã Em 2021 Ali Que é um descaço A gente adorou Aqui Os discos do ano É E aí enfim Ele voltou com essa música Puta É bom demais Assim Tudo que você espera E as melhores E ressaltar que ela tem produção do Yuri Rio Branco Que foi justamente quem trabalhou com ele no Amanhã Em primeiro disco E que se você pega o Amanhã Ele é praticamente um ensaio Praquilo que a Marina Senna ia fazendo de primeira posteriormente Inclusive tem participação dela, né? No disco No Amanhã, sim É Boa Que mais? Mais uma que é o Boniver com Spanyside Nossa, musicaça E o menino Justin Vernon Tava sumido também É Mas aí ele lançou essa faixa Que é o Enfim Veio junto com o anúncio De um EP Que chama Sable Eu quero mandar tomar no cu Cinco anos Pra voltar com um EP Vai trabalhar De três músicas ainda, né? Sacanagem É Mas enfim Essa música é bem dolorosa Assim É bem Old Boniver Lembra aquelas coisas do primeiro e segundo disco Assim Ser mais acústico Mas O Jaco Renan não tá aqui Eu posso usar a palavra dele Lânguido É Enfim É uma música muito boa É Minha próxima dica É o Tom Misch Com Better Days Tom Misch Tava aí numa vibe muito jazzística Nos últimos anos E ele voltou com umas músicas Meio Jack Johnson Das ideias Assim Tipo Voz, violão e uma guitarra E uma Vozinha gostosa Mas enfim Acho que vem disco novo por aí Espero que não muito nessa pegada Porque acho que um disco todo disso vai cansar Mas enfim É Vamos ver o que vem por aí E aí vamos pra dois disquinhos O primeiro é o Guriers É uma banda que eu acho que a Isa vai gostar Sim, sim Tô ligada Tô ligada Tô ligada, amigo Bandinha irlandesa De Post-punk Meio maluco Meio gritaria Meio dedo no cu É Eles lançaram um disco que chama Come and See É bem divertido Assim É Bem ruidoso Bem dinâmico Com umas guitareiras Bem legal Enfim Gostei bastante E minha última dica É a Nubi Garcia Com Odyssey Que assim Esse eu só consegui ouvir uma vez ainda Mas já tá no Na pastinha pra colocar no repeat Assim Que disco maravilhoso Essa mulher Não erra Essa coisa Desse jazz Londrino Grande eloquente Cheio de convidado Tem Esperanza Spaulding Tem a Georgia Ann Muldrow Tem a Mina do Cocoroco E assim As músicas que Tem vocal São ótimas Mas as que não tem São ótimas Também Então assim Descasso Pra quem gosta de jazz Só vai nessa Porque é maravilhoso E você amigo Clubber Bora lá Começar pelos singles Sasami Anunciou o novo álbum De estúdio dela Blood on the Silver Screen O disco sai Em março Do ano que vem Pela Domino O álbum tem produção Do John Declivio E do Rustam Batmaglege Que a gente ama Aqui Ex-integrante Do Vampire Weekend Tá um disco Uma proposta Um pouco mais pop Ela falou que Ela tava justamente Mirando nisso Ela havia lançado A música Honey Crash Alguns meses E ela soltou Hoje na data De gravação Aqui Slugger Lembra muito Aquela transição Que a St. Vincent Fez Lá no Mass Seduction De ir pra uma coisa Mais pop Mais preservando Esse fundinho rock Raven Que é um cantor Compositor britânico Que eu já vinha Recomendando aqui Ele lançou mais Uma música inédita Se chama It Ela vem em sequência I Can't Go There Que eu já havia recomendado Faz parte do primeiro Álbum de estúdio dele Que se chama Rough and Ready Que sai no dia 25 do 10 Pelo Paul Institute E pelo Excel Recordings Ela tem produção Coprodução do A.K. Paul Que é o irmão do J. Paul E ela é um misto De R&B Funk Com aquele olhar Nostálgico Pra década De 1980 Rahim Redkar Que é uma das muitas Identidades De Christine And The Queens Aparentemente Ele matou Christine And The Queens E vai seguir agora Como Rahim Redkar E ele anunciou Pra esta sexta-feira Na data de lançamento Desse programa O álbum Hope Core É um disco Que foi declaradamente Inspirado pela música Club Pelas pistas Então aí Brat fazendo escola E ele lançou Essa música Que se chama Deep Holes Eu confesso Que nos últimos anos O Christine And The Queens Tá bem bizarro Assim Desde a morte Da mãe dele Lá no começo Da pandemia Ele ficou meio Desnorteado Acabou se perdendo Ali Lançou uns discos Arrastadíssimos Ainda que tenha feito Um dos melhores shows Do C6 Fest Da primeira edição E aí ele vem Com esse disco E eu tô com boas Expectativas Acho que vai ser interessante Sete musiquinhas Vamos ver o que vem aí E por último No Singles Singles barra EP É a volta Da Índigo de Souza Com Wilson Evil Fantasy É um EP De três canções Que joga ela Pra uma proposta Ainda mais voltada Ao pop Ela lançou um disco Muito bom No ano passado E voltou agora Com esse EP E é isso meus amigos Faço coro Com Nubia Garcia Com Odyssey Que também era Uma das minhas Recommendations Boa Ah eu quero só Fazer um adendo Aqui Que eu ouvi Julie Que o Kleber Tinha me recomendado Ano passado Caralho Muito bom Sonzeira Pra quem gosta De umas coisas Meio anos 90 Tipo esses rockão Outro rock Shoegaze E grunge Vai nessa Que é muito bom Boa Olha só Bora pro nosso Terceiro e último bloco Você precisa ver isso Bora Chegamos no nosso Terceiro e último bloco Do programa Você precisa ver isso Isadora Que bloco é esse? Ah meu amigo Nesse bloco A gente traz Dicas Que eu quero saber A gente traz Dicas aleatórias É o mundo indie Que viemos contar Pra você Pra você Ai gostei Perfeito É isso amiga A gente pode trazer Qualquer coisa aqui Boa Quero começar com o Kleber O que você traz? Vamos lá Notícia da semana Porque Super Guides Minha amada Banda gaúcha Tá brincando Voltou Vai fazer uma série De shows Em 2025 Vai lançar O primeiro CD Deles Que é um álbum Homônimo Em vinil Pela Balaclava Records Eu não vi nada disso Fernando Dota Está realizando Um sonho Meu de adolescência Porque Super Guides É uma banda Que formou meu caráter Ali Graças a trama virtual E a Balaclava Vai meio que encabeçar Esse projeto De retorno deles Ali Tô muito feliz Com isso Super Guides Meus amigos Era uma dessas Hoje a gente tem Muitas dessas bandas Fazendo esse tipo De som hoje Mas lá nos anos 2000 Diferente da maioria Que olhava pra Sei lá Strokes E The Killers Eles iam um pouco Mais pra trás Era uma banda Que trazia muito De Pavement De Sonic Youth De Guided by Voices De Nirvana Mas com uma linguagem Muito mais Descompromissada Pop Com letras cantadas Em português O que era uma raridade Muitas das bandas Cantavam muito em inglês Ali entre o final Dos anos 90 e 2000 Porque era Feio cantar Em português Assim Então eles tem Três álbuns de estúdio Que eu quero A minha dica é Esses três discos Da Super Guides Pra vocês irem ensaiando Pro retorno da banda No que vem O primeiro É o álbum Super Guides Alto intitulado Ali que é muito bom Que é de 2006 Depois vem O Lucas Vigília no Sesc Vigília no Sesc Vila Mariana Aqui em São Paulo Onde eles vão tocar Sai na íntegra O álbum Vigília de 2014 Que está comemorando Que está comemorando Dez anos de lançamento O show acontece no teatro Do Sesc Vila Mariana Ingressos sendo vendidos A 18 reais Pra quem é credenciado do Sesc 30 reais e meia 60 inteira E no domingo Meus amigos Tem um bate-papo Com a banda Que é a parte do projeto Como nasce um show Vigília do Terno Rei Onde eu Kleber Fá Que vou fazer O meio de campo ali Com o Alessater O Greg Maia O Bruno Pascoal E o Luiz Cardoso Onde eu vou matar As minhas curiosidades De fã E vou trazer um debate Ali sobre esse processo De construção do disco Desse retorno da banda Com esse álbum Refletir um pouco Sobre a música Brasileira Lá em 2014 O cenário cultural E político de 2014 O evento acontece Nas 15 horas Do dia 29 do nove É gratuito Mas você precisa Retirar os ingressos Online Ele vai acontecer Dentro do teatro Do Sesc Então você precisa Tirar o ingresso Com antecedência Se você quiser Ser maluco E tentar na hora Aí é por problema seu A gente sabe Que fã de Terno Rei É maluco Então assim É muito difícil Chegar na hora Mas garanta o seu Ali pra você Retirar o seu ingresso Chique demais Isadora Almeida Qual a sua dica? Bom gente Eu trago aqui Como dica Que acabou de sair Na HBO Chama Um dos nossos David Chase E a Família Soprano São alguns episódios É um documentário Basicamente Com o David Chase Que é o diretor E roteirista Da Família Soprano E é maravilhoso É um papo É Em que O David Chase Volta pra explicar Algumas coisas Algumas lacunas É como se fosse Uma sessão de terapia Com ele Basicamente Maravilhoso Você vai amar Amigo É muito legal Ele é meio que Colocado ali Na parede Por algumas perguntas Muito interessantes E quem gosta de Sopranos Vai entender Mais ainda Algumas coisas Eu achei muito maravilhoso O jeito como eles fizeram É uma entrevista E o jeito como eles montaram Ali O pessoal da edição Ficou muito legal Gostei bastante E é isso Cara Que delícia Ser Soprano Nossa Cada vez que eu assisto Alguma coisa de Soprano Vejo entrevista Alguma coisa Eu fico mais fã É bom demais Cara É isso Um dos nossos David Chase E a Família Soprano Está no Max Na HBO Max Disponível Para vocês assistirem E se deliciarem E você Nick Silva O que você traz Essa semana Bom Minha única dica Seria Veja Pinguim A nova série do Batman Lá Com Com o Colin Farrell Continuação do Batman Do Robert Pattinson Mas eu quero dar uma dica Que eu sempre dou aqui Que é Veja as lives Da Key XP Porque Nesse último mês Eles estavam inspirados On fire Nossa Eles trouxeram muita gente foda Tem o Ducks Limited Que é a bandinha Que eu sei que o Cleber gosta Tem Hannah Vuh Cantando as coisas Do novo disco dela Está maravilhoso Eu fiquei vendo Uns pedaços Hoje da Omni Que é uma bandinha Que lançou De post-punk Que lançou coisa Lá no começo do ano Muito boa Teve Dive também Para quem já está Com saudades Dos shows Que eles fizeram Aqui no Brasil Há pouco tempo Tem Câmera Obscura Que eu sei que o Cleber Gostou do último disco Também Então Dá para ver Essa live Com eles tocando As coisas ao vivo E tem também Cloud Nothings Além de outras coisas Boa Mil que Está na programação Dessa rádio Que eu amo E assim As lives São muito bem produzidas Muito bem editadas Geralmente tem Uma conversinha também Tem os radialistas Fazendo algumas perguntinhas Para a banda Enfim É bem legal Vale muito a pena E é isso Comentários referentes A última edição Do nosso podcast Número 318 A relação entre o sexo E a música brasileira Em que analisamos Essa relação gostosa O Genria84 comentou Queremos um clássicos VFSM Sobre o álbum da Diazinha Não vai rolar Ai ai Que aulão de história da música Que é um dos mais divertidos Do ano O The Cosmoboy Comentou aqui Gostei Não foi nada de baixaria Fofo Comentário da Renata De Amorim Santiago Ela falou Eu estou igual louca Rindo sozinha No meio da rua Do hum Que legal hein É porque Como a Isa não participou Da gravação A gente só fez o Ela participou da segunda parte né É E aí eu falei Hum que legal Em qualquer coisa Sem saber o que ela tinha falado Muito bom Vamos lá Hugo Underline MB Episódio delicioso Sexo sem ser vulgar Risos Muitas memórias resgatadas Para quem já é 40 a mais Olha o divo O João Júnior comentou Programa livre merecia demais Um DVD especial De melhores momentos né O marco da TV Eu fiquei confuso Se ele tava Ele errou o programa aqui A gente falou de Programa livre né Eu não lembro Da gente ter gravado Sobre programa livre Ah sim Da Regina Sim Ah é verdade É verdade Mas tem um outro fato Que eu quero trazer aqui Que eu até mandei pro Renan Essa semana Que em determinado momento Do programa livre O Serginho Groisman Decide discutir O Domingo Legal Era o tema do programa E aí o Serginho Groisman Cria uma banheira do Gugu No palco do programa livre O problema Ele leva a Solange Gomes Que era um dos símbolos sexuais Ali que vivia na banheira Do Gugu E ele leva O Danny Boy Pra ser Meu Deus O competidor Da Solange Gomes É assustador Eles dois Tipo Ela de biquíni E ele de cuequinha Para É bizarro esse vídeo Assim Eu acabei caindo Cara Eu e o Renan A gente ficou horrorizados Com esse vídeo Assim Então foi muito pior Do que a gente podia imaginar Eu sou Arroba Kleber Fack No Threads E no Instagram E você também pode Acompanhar o meu site Musicainstantânea.com.br Toda sexta-feira Lá no meu Instagram Eu lanço Uma lista Com os principais Lançamentos da semana Eu sou Arroba Almeida Dora No Instagram E é isso Eu sou Arroba Nick Silva No Blue Sky E no Instagram E você pode ler Meus textos Lá no Monkey Bus Não esquece de seguir também O nosso coleguinha Arroba Underline Renan Guerra Em tudo ali Ele que esteve fazendo Uma cirurgia De remoção Do siso Na batata da perna Então Que louco Pera isso aí Nosso amigo Ele que está Que louco Mentira Ele teve que tirar O terceiro mamilo dele Que ele tinha nas costas No meio das costas Então semana que vem Ele já está de volta Aí com a gente Não esquece de seguir a gente Nas nossas redes sociais Arroba podcast VFSM Em tudo Siga a gente Na sua plataforma De streaming favorita Avalie Compartilhe Comenta Sempre muito importante Para a gente E se puder Seja um de nossos Apoiadores E participe aqui Das gravações ao vivo Por apenas Cinco reais Por mês Além de ter acesso A muitos programas Com antecedência Hoje aqui Com a gente Júlia Paterniani Gabriel Araújo Leonel Moura Júlia de Flora Jefferson Kozeneski André Matos E Fábio Júnior Muito obrigado Pela sua audiência E até a próxima edição Do nosso podcast Tchau, tchau Tchau Esse podcast Foi editado Por Nick Silva Tchau